Música Passo Favela realmente sendo ocupado pela galera da favela e você falou muito bem Hoje tem o nome empoderamento, virou moda Mas há muito tempo você já fazia isso, já lutava pela voz das mulheres e quebrava todos esses paradigmas Tudo aquilo que falavam que a mulher não podia fazer você fez? Isso, fiz tudo, olha, quando falaram da galera Voz do Morro, a galera lá do Vidigal Pô, gente, isso é pra gente é tudo e hoje tá todo mundo aqui, hoje tá todo mundo aqui no Rock in Rio Olha só, e aí? Agradecer a Deus, né? Porque tem coisa que dinheiro não paga, não paga A gente tá aqui no Rock in Rio hoje, quebrando esse tabu Eu abri as portas pras mulheres falarem o que quer, o que pensa Porque muitas tinham vontade de falar, mas não tinham coragem Eu sempre falei que pagava hotel pros homens sim E não pra me comer, não pagava pra me comer, pagava pra ser comida Tem que explicar, mas hoje é só alegria, hoje é só felicidade E eu acho que a gente tá onde a gente tinha que tá É só Deus mesmo, Voz do Morro, estamos... E essa coisa da mulher sempre à frente, podendo fazer estar onde ela quer estar Da forma como ela quer estar, impondo esse respeito Você sempre teve à frente do seu tempo nisso Porque quando falavam, a mulher não pode cantar, a Paty tava cantando A mulher não pode cantar funk, você via cantando funk Além da sua letra trazer, às vezes, uma reflexão Ela trazia um duplo sentido e mostrando que a mulher pode ter atitude É verdade, porque quando eu cantava a minha música Era eu e um homem, né? Era eu e uma pessoa Então hoje tem vários tipos de funk Eu não critico, pelo contrário, eu sou repercussora, né? Porque hoje a tropa toda come, o bonde todo come Não, eu era eu e um homem A minha música sempre foi um casal, entendeu? Entre quatro paredes E você deu isso, né? Quando a mulher não poderia falar sobre o seu desejo A mulher não poderia falar sobre a sua sexualidade E você conseguiu abrir essa porta Ah, então é só me comendo Bota na boca, bota na cara, bota no que quiser Corre pro quarto, corre pra cozinha É só Jesus E o que você acha, Tati? De uma hipocrisia que às vezes a gente via em relação a isso Pessoas que ali fazem Mas quando você cantava isso, achava um absurdo É, pessoas sem identidade, né? Eu acredito que seja sem identidade Claro que entre quatro paredes É, tudo vale Mas dentro do momento que você quer expor Eu quis falar mesmo Fiquei três meses sem dar Então o único meio que eu tive foi cantando E dei E hoje eu sou 18 anos de casada Então assim, independente do que eu canto Sou mulher É claro que pode Cala a boca me pode E toda essa realidade também, Tati Que você viu Você foi a mulher negra da cidade de Deus Favelada que todo mundo Ah, não pode, não vai fazer E você hoje tá no Rock in Rio No Espaço Favela Percursora do funk Trazendo essa mulherada também Abril Porque hoje a gente tem Ah, você tem Anitta Você tem Ludmilla Todo mundo fala Mas lá atrás A Tati começou com isso É, comecei fazendo essa estrada aí Pra todo mundo chegar, né? Porque eu acho que o funk Quanto mais chega a gente pra cantar Eu não tenho os funkeiros amigos Como uma concorrência Eu acho que tá aí pra todo mundo cantar E fazer o seu trabalho Nada e nem ninguém me aborrece Então eu sou feliz Tô grata Hoje eu tô no Rock in Rio Empoderadíssima Há 22 anos, tá? Conselho que você daria, Tati Pras mulheres que assim como você Querem chegar Mas ainda encontram uma barreira Ainda tem alguém que diz Ah, a mulher não pode Você não pode usar essa roupa Ah, o seu corpo não tá bom O cabelo não é esse Qual o conselho você dá pra mulherada Que ainda escuta isso? Olha, eu quando era Gorda Eu pesava 92 quilos E dependente Se você tá de quebra-barraca Eu sempre gostei de biquíni cavado Mas o meu peito tampava barriga A barriga tampava xereca E eu era gorda pra caramba Mas sempre encontrei alguém pra me fuder Então assim, gente Realiza Faz o que vocês querem Independente do que falem Sejam vocês felizes Tá feliz é o que importa Tati, muito obrigada E só pra gente finalizar aqui Você pode contar pra gente Um pouquinho do que vai rolar Daqui a pouco? Só um spoilerzinho pra galera ficar ligada Sou Tati quebra-barraco Dispenso apresentação Sou o terror dos carinha Que pensam que são putão A Tati da CDD Tem uma história pra contar A mamãe da putaria Que chegou pra te ensinar Se eu mandar chupar Tu vai chupar Se eu mandar botar Bota tudo Jesus! Maravilhosa! Gente, voz no Rock em Rio, hein? Adoro!